O chefe da OTAN diz que a aliança se prepara para um conflito com a Rússia. Informação importante que chega neste momento do almirante holandês, o Rob Bauer, que é o presidente do Comitê Militar da OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Ele diz que a aliança se prepara para um conflito com a Rússia. Vamos aos detalhes do que ele disse. Abre aspas, não estou dizendo que se dará tudo errado amanhã, mas temos que perceber que não é certo que estaremos em paz. Isso foi durante uma entrevista coletiva, confirmou que a aliança está se preparando para uma guerra com a Rússia e disse é por isso que estamos nos preparando para um conflito com a Rússia e com os grupos terroristas. O almirante afirmou que o bloco não está procurando briga, mas não vai recuar em caso de um ataque. E se chegar a esse ponto, se eles nos atacarem, nós não estamos buscando conflito, vamos reagir. Ele também disse que a Suécia fez a coisa certa ao pedir para que a população se prepare para uma guerra. Ele disse que começa aí a compreensão de que não é possível se planejar para tudo e que nem tudo vai ser moleza nos próximos 20 anos. As declarações acontecem antes do maior exercício militar da OTAN em décadas e por isso chamou a atenção. Então, nessa entrevista coletiva, no qual ele foi questionado a respeito desse exercício militar da OTAN, ele respondeu de que eles realmente estão se preparando para um conflito maior com a Rússia. No início da semana, o bloco anunciou que fará um treinamento de vários meses com mais de 90 mil soldados. É o maior exercício da OTAN desde 1988, antes do colapso da União Soviética. Vamos lá, Josias. É para se preocupar essa fala do chefe da OTAN? Fabílio, eu acho que não pelo seguinte, porque se acontece o que este comandante da OTAN está pronunciando, talvez a gente nem esteja aqui quando isso acontecer, porque esse conflito que foi evitado durante a Segunda Guerra Mundial, se ele acontece, haverá um extermínio em massa. Não sei se a gente sobrevive a disparos de bomba atômica e tal. Está acontecendo um movimento muito paradoxal, porque se você observa isso daqui, o pano de fundo, evidentemente, para essa movimentação da OTAN, é o conflito provocado pela Rússia na Ucrânia. Agora, objetivamente, esse conflito está como que congelado há um ano. Não há um avanço significativo de nenhum dos lados no último ano. Então, se a OTAN está fazendo esse movimento, é um movimento muito expressivo, de fato. Como você realçou, Fabílio, é o maior, é a maior movimentação de tropas feita pela OTAN desde a Segunda Guerra. Está envolvendo ali 90 mil soldados e tal. É uma coisa grandiosa. Se a OTAN está fazendo esse movimento, é porque quer sinalizar para o Vladimir Putin, o autocrata que comanda a Rússia, que está atenta à movimentação dele. E há outros países, assim como a Ucrânia manifestou o interesse de ingressar na OTAN, outros países ali da vizinhança da Rússia estão fazendo o mesmo, estão ingressando na OTAN, porque viram que o Putin é um personagem imprevisível. Assim como ele invadiu a Ucrânia, pode invadir outras nações soberanas. Então, estão informando ao Putin, olha, estamos aqui e estamos alertas à sua movimentação. Agora, a hipótese de um conflito, dessa magnitude, de uma guerra declarada, aberta, pelos países, membros da OTAN contra a Rússia, é muito improvável, porque aí seria a prevalência da insensatez. E é preciso lembrar, Fabíola, que os Estados Unidos estão, nesse momento, iniciando um processo eleitoral. Sucessão presidencial se dará em novembro. Na hipótese que não é negligenciável de uma vitória do Donald Trump, esse movimento aqui se esvazia automaticamente, porque o Trump se opõe a esse fortalecimento da OTAN, ele quer esvaziar a OTAN, ele faz um movimento em sentido inverso, e ele é muito próximo do Vladimir Putin. Então, se isso daqui, se a política americana cair de novo, a presidência Casa Branca no colo do Donald Trump, esse movimento se esvazia automaticamente. Do contrário, se prevalecer o Joe Biden, ainda assim, o conflito é improvável, porque seria, como disse, Fabíola, o triunfo da insensatez. E não creio que, a essa altura, o mundo queira apostar na insensatez. Você pensa assim também, Otález? Acha que também é algo improvável? Eu acho que é algo improvável, mas eu vou dar uma provocada no meu amigo Josias, dizendo que achei curioso, assim, não vamos nos preocupar, porque se ocorrer, vamos morrer todos. Exatamente. Você sabe que... Eu acho que é gravado com a naturalidade que ele fala isso, né? Você sabe, Fabíola, que quando você está diante de um problema, se você pode resolver esse problema, você deve agir para resolver. Se o problema não tem solução, aí é relaxar. Então, é esse caso aqui. Se houver esse conflito, nessa proporção, morreremos todos. Então, vamos esquecer, não existe o problema. Agora, o fato é que o cara disse, esse comandante, ele disse que não é certo que estaremos em paz. Então, há algo, de fato, com o que a gente deve se preocupar. E eu acho que o mundo, nesse momento, está numa encruzilhada. Tem esse problema da Ucrânia, da Rússia com a Ucrânia. Tem o problema lá no Oriente Médio. Os navios para passar ali no Golfo de Suez, etc., ali está problemático. Os terroristas estão atacando petroleiros. Ali é uma rota de petróleo. Então, estamos com problemas sérios no mundo, ameaças de guerras nucleares, tanto no Oriente Médio. Não se sabe se o Irã tem ou não armamentos nucleares. Israel tem armamentos nucleares. O conflito com os palestinos não apresenta uma solução por agora. E seria, como diz o Josias, seria o triunfo da insanidade. Mas está sendo eleito um insano nos Estados Unidos. Foi eleito um insano aqui na Argentina. O mundo está com... O Putin é um insano. Então, estamos com vários líderes mundiais. O Netanyahu é um insano. vários líderes mundiais insanos e com risco de problemas nucleares. E esse cidadão aí, esse comandante militar, o que está fazendo essa atuação da OTAN ali? Realmente avisar a Rússia, olha, não façam, porque senão nós aqui vamos, já estamos preparados para a guerra. O outro lá, daqui a pouco, vai fazer a ação dele, dizendo que também está preparado para a guerra. E aos poucos estão indo. O Irã está dizendo que está preparado para a guerra. Os Estados Unidos estão dizendo que está preparado. Os terroristas do Oriente Médio estão dizendo que está preparado para a guerra. O Netanyahu está dizendo que está preparado para a guerra. Eu aqui, me desculpe, Josias, eu morro de medo. Ai, que bonitinho, Thales. Eu não estou que nem o Josias, eu estou morrendo de medo. Ai, eu quero viver muito, você também, né, Madá?